Lembrar é duas vezes sofrer, recordar é viver um sonho real. Lembro a saudosa infância, recordo a cidade querida de Bacabal. Saudade é assim, já é demais, como é belo cor do sol, por detrás dos palmeirais. O meiarim te beijando, ao pedacinho do céu acariciando. Noite de lua, brincava na rua, jogava a pelada, ia no rio banhar. Bibibia, tiquira, lá no raimundo em Gangá. Bibibia, tiquira, lá no raimundo em Gangá. Domingos pela manhã, dia bem na igreja. Meninas bonitas resta, zenei de Azela e de Madiã. Ai, ai, meu Deus, hoje só posso lembrar. Homem de valor e fé, Leda, Sardinha, Tonico e Seguim. Gostemberg, Pinagé, Maneco na triste dela, é desafio. Não teme o perigo da enchente do rio. Não teme o perigo da enchente do rio. Amigos do coração, Valdemir, Valté Corrêa, Chico, Borges, Zési e Babá. Lauro Gama e o seu violão. Das poesias de Brasilino, me recordo com carinho. De Zé de Brito e Queiroz, no sax tocando chorinho. Ai, meu Deus, como é bom recordar Ter aquele povo de amor fraternal. De ver meu Maranhão e no seu coração, Bacabal, a rainha do sertão.